De Riel Sarc, a partir de hoje já não haverá conferência quinzenal do Ministério da Saúde para atualizar os dados da Covid-19, ficando o serviço encarregado apenas de mandar os dados à comunicação social para trabalhar. A festa de São Salvador do Mundo teve o seu ponto alto este domingo com a celebração eucarística em ouro ao Santo Padroeiro de Conselho, uma cerimónia que nos últimos dois anos teve alguma limitação devido à pandemia de Covid-19, mas que este ano, com o alívio das restrições, voltou a reunir milhares de fiéis nos Picos. A cerimónia teve início com uma processão que arrancou da zona de Pinedo até o centro da cidade da Chá da Igreja, com a participação de vários fiéis vindos de diferentes partes da Ilha de Santiago e também da Diáspora. A Eucaristia foi presidida pelo pároco Padre Adérito Rodrigues, da freguesia de Nossa Senhora de Fátima Assumada, que centrou a sua homilia na figura de São Salvador do Mundo e deixou uma mensagem de esperança aos fiéis. A apresentação de São Salvador do Mundo é que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cruz que se vira para libertar de tudo mal. E mais do que nunca, hoje também, a nossa nossa pasta patiou dificuldades, patiou preocupações. E o nosso coração, nos momentos ali que nos saem de pandemia, que começam a escalar de conflitos, o nosso coração está cheio de dúvidas, cheio de confusão. E Jesus Cristo estará naquele calma necessário, que não é só para não viver em paz, paz de coração, paz de alma. Já os devotos do santo pediram o fim da pandemia provocada pelo coronavírus e paz para todos. A Bimeleira e Portugal de propósito, para ser juízerinho o Senhor do Mundo. A Aninha tem fé com a Sá? Não tem fé, há anos passaram, há anos. A Aninha Sotapira e o Senhor do Mundo, essa pandemia também que só gosta de estar cá. É, para cá, para nos sentir mais livres, mais à vontade. Eu sou de São Salvador do Mundo, portanto, já tive a oportunidade de participar mais vezes nesta festa. Sou juíza com muito gosto, tenho muita fé neste santo e sou devota de São Salvador do Mundo. E este ano vai fazer algum pedido especial? Eu só tenho a agradecer a São Salvador do Mundo por todas as bênçãos que me tem concedido. Senhor do Mundo significa um santo que é um santo que vem mostrar no meio de Senhor de nós tudo. Turano também, tem uns dois anos que vem, mas esse ano não tive que ver, para me assistir que a missa, para morrer em gostos de garçã, para morrer em tátia, para morrer em tátia, meu nome, que vem salvá-lo. Depois da Eucaristia, os convívios deslocaram-se para as casas de familiares e amigos para o tradicional almoço. Essas são mais ou menos, não tenho amigo, porque é de criança, mas já passa. Já passa? Já passa? Não, já passa, agora se está mais pouco. A gente cozinha massa com carne de vaca, cozinha fichão com carne de porco. Este ano notou-se muita movimentação de pessoas e também constrangimentos no trânsito logo à entrada da cidade achada à igreja.